A partir do dia 27 de janeiro, as rodas de terapia comunitária da UNB retomam as atividades. Alunos, professores e servidores podem participar dos encontros que ocorrem toda segunda-feira, de meio dia e meia a uma e meia da tarde. Mais informações sobre o projeto no Instagram, arroba daso__unb. Para participar, basta comparecer na sala AT149-19 do ICC Sul, no campus da Ciribeiro. É gratuito e tem o limite de 30 pessoas. Esse foi mais um Informe UNB. Continuem ligados em nossa programação.